É uma casa muito engraçada Não tinha tempo, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer fim Porque penico não tinha fim Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero